Foxe Internacional, próximo domingo, onde o César Chaves, invicto a 83 lutas, enfrenta Mark Djokovski, num grande desafio de meio-médio ligeiros. Próximo domingo, Foxe Internacional. Oferecimento novos TVs Philips Matchline, a melhor imagem. E Gourmet, recomendada por quem mais entende de sabor. E Gourmet, recomendada por quem mais entende de sabor.